Só que todo movimento causa uma reação. Você vê as empresas do setor e essas reações das empresas do setor dependem muito acho que das posições que elas ocupam, dos interesses que elas estão manifestando. Não é exatamente uma postura harmônica. Primeiro porque, de uma maneira geral, você tem uma competição regulatória global. Você tem países que estão competindo pelo negócio cripto para você poder trazer e desenvolver esse ambiente cripto. A gente falou da Austrália, mas agora até recentemente próprio Dubai tem uma lógica de regulamentação para você equilibrar essa proteção ao consumidor barra investidor, com comunicação, negociação com as companhias do setor para justamente você conseguir estimular e você conseguir desenvolver o negócio na região. E você tem empresas que estão trocando até, transferindo sede de Singapura para Dubai dentro dessa premissa. Essa competição regulatória global, acho que nós, Brasil, ainda estamos um pouco longe desse cenário, porque a gente está começando a discutir cenário regulatório e tem outros lugares onde isso já está mais estabelecido. Mas, ao redor dessas visões diferentes a respeito da nossa regulação, você tem essa premissa de competição, tem um fórum shopping global para você ver qual cenário regulatório é mais atrativo para você desenvolver o mercado. Olhando para o fato concreto e olhando as empresas grandes do setor, várias associações que estão já representando o mercado Bitcoin, Foxbit, no final das contas você tem algumas incertezas, mas algumas certezas. Parece claro, por exemplo, que tem uma certa preferência pelo Banco Central como órgão regulador. E as incertezas estão associadas, por exemplo, a quais exigências que esses exchanges vão ter para poder ter uma licença e, naturalmente, perder essa licença. Quais são os critérios? De que maneira isso vai ser estabelecido? Então, quando você olha, no final das contas, para onde está indo a pressão? A pressão está indo para você definir o regulador, para você ter uma clareza de como é que é o processo de autorização e como é que você cria, seguindo essa tendência internacional, regras que incentivam o desenvolvimento do setor aqui. Então, em alguma medida, as leituras que as empresas que participam no cenário cripto no Brasil estão tentando empurrar para essa média. E por que isso? Porque o Brasil já é relevante dentro do cenário cripto, inclusive de adoção do cenário cripto, sobretudo para investimento. A gente foi um dos primeiros países a ter uma ETF negociada em bolsa de Bitcoin. Então, como você já está, em alguma medida, já enraizado, ou já sedimentado, materializado, esse perfil de negociação de criptomoedas no mercado nacional, tem uma pressão de, olha, me traga clareza, me traga segurança, porque a partir daí eu vou desenvolver, a partir daí eu vou conseguir criar todo um ambiente, um ecossistema, que é uma palavra bem tecnológica hoje em dia, para poder fazer com que esses empregos venham, que nova tecnologia seja gerada. Então, existem, sim, alguns players do setor de cripto vendo esse cenário de regulamentação como algo positivo, porque é algo que viabilizaria. Tem gente que está vendo não com tanta alegria, por uma razão super simples, que tem a ver também com a ideia de harmonização de regulação financeira no mundo, o caso da Binance, por exemplo. Tem uma postura mais cautelosa, tem visto isso de uma maneira, porque aí você está começando a olhar para uma regulamentação talvez mais voltada para o aspecto global. Por que isso? Você não está regulando cripto de uma forma geral, isolado do resto do mundo, porque esse é um cenário global, da mesma maneira como foram pagamentos instantâneos, da mesma maneira como foi o processo de open bank. Os processos são globais, as realidades são locais. E você ainda tem os pequenos, empresas menores que estão com medo dos critérios de autorização. Mas eu não sei se eu teria tanto medo, partindo do pressuposto que fosse o regulador ou o Banco Central, o Banco Central tem visto e tem trabalhado historicamente com uma lógica de regulação de ônus e bônus. Se você ter uma regulação que seja adequada ao perfil de risco, para você poder, de alguma maneira, viabilizar a entrada e permanência de players que são menores, que têm menor impacto no cenário brasileiro. E aí o impacto pode ser monetário, o impacto pode ser para investidores, o impacto pode ser de diferentes naturezas. Mas é razoável você pensar que tem uma certa, uma visão positiva de você ter regulação, porque isso vai ser necessário para o ambiente continuar a crescer. E eu acho que o Brasil, pelo menos, está indo nessa direção, tentando evitar os problemas relacionados a anonimato, para você viabilizar as operações policiais, você trazer, reduzir a utilização indevida e ilícita dos criptoativos. Ao mesmo tempo, você tem ainda algumas dúvidas que são naturais nesse início. E a gente provavelmente vai ver o Brasil indo para um cenário não chinês, onde você tem uma proibição completa, onde você tem uma eliminação de toda a cadeia cripto, que vai desde a mineração, passando pelos ICOs, até o trading da cripto. Então a gente precisa ver se, de fato, o resultado final vai viabilizar, se não necessariamente entregar, um ambiente que permita a evolução desse ecossistema. Se isso vai acontecer ou não, e como é que vai ser a integração desse ecossistema com o sistema financeiro tradicional. Acho que essas são dúvidas bem claras, bem objetivas, que talvez não surjam pela lei, ou que não sejam definidas pela lei, mas que vão estar aí no pipeline para serem discutidas agora em 2022, 2023. Então, certamente, ao longo do ano vai ter bastante coisa nova. E para acompanhar, vocês têm que se inscrever no canal, ativar o sininho e continuar acompanhando o Cashless. Até semana que vem. Tchau, gente! Tchau, gente!